Quem dorme à noite comigo Quem dorme à noite comigo É meu segredo, é meu segredo Mas se insistirem lhes digo Mas se insistirem lhes digo O medo mora comigo O medo mora comigo Mas só o medo Mas só o medo E cedo porque me embala E cedo porque me embala Não vai e vem da solidão É com silêncio que fala É com silêncio que fala É com silêncio que fala